E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A02S. A dica é sobre como você colocar assentos no teclado do seu celular. Funciona assim, você pode clicar para cima, vou aqui no WhatsApp, estou aqui em uma conversa e sempre que aparecer o teclado, então no caso aqui, se eu clicar em digitar uma mensagem ou estou no Facebook, no Instagram, em alguma outra rede social ou e-mail ou até no Google fazendo uma pesquisa, quando abrir aqui o teclado você vai ter aqui a possibilidade de acentuar palavras de forma manual. Você vai notar que sempre que você segura em cima de uma letra, principalmente as vogais, aparecem assentos disponíveis. Se eu for aqui na letra M e clicar em segurar, não tem nada. Na letra N, ela tem algumas opções de assentos. Na letra B, nada também. Na letra O, assentos também disponíveis. Na letra I, na letra U. Então, as vogais, elas têm muitos assentos. Outras letras têm algumas opções. Então, você pode escrever aí essas opções com os assentos. Vamos aqui dar alguns exemplos. Eu vou escrever a palavra botão. Então, se eu for aqui, B, O, T. Ele tem até ali o corretor já mostrando para mim. Mas como nós vamos colocar o assento de forma manual, é assim. O assento está no A. Então, é aqui no A. Clico em seguro. Vai aparecer vários assentos disponíveis. Eu vou arrastar até o assento que completa. É esse aqui. Então, eu solto em cima do assento e termino de colocar as letras que vai escrever. Aí, vai completar a palavra. Então, eu vou escrever agora histórico. Então, olha aqui. I, o H, I, S, T. O assento está aqui no O. Então, é no O que eu clico e seguro. E vou arrastar para a letra que está já acentuada. Está aqui. Estó-ri-cô. Pronto. Já foi colocado. Então, é simples você fazer aí, colocar os assentos no seu celular de forma manual. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, na tela final e no comentário fixado a nossa playlist com vários outros vídeos do celular Samsung Galaxy A02S, que com certeza vai te ajudar. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora e ative o sininho. Assim, você vai ser notificado com novos vídeos. Todos os dias temos novos vídeos aqui no canal. Vamos agora, por último, escrever a palavra rápido. Então, aqui, R, o assento está no A. Então, clico e seguro. Vejo aqui qual que é o assento que completa. Levo até ele. Solto. E vou terminar de escrever. Pronto. Então, é assim que você vai acentuar as palavras no teclado do seu celular Samsung de uma forma bem rápida. Beleza? Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.